Fala meus amigos do canal, Bruno Palma, Hidroponia, tudo bem com vocês? Galera, o vídeo de hoje é para falar sobre as sementes peletizadas. Então você que não conhece essas sementes, que deseja mais informações, saber as vantagens, como que funciona, o porquê utilizar uma semente peletizada, então fica aí no vídeo que esse vídeo é especial para você. Vamos lá! Bom pessoal, então veja só, aqui eu tenho algumas sementes comuns, semente de alface, essas sementes que a gente compra em pacotinho. E aqui do lado eu tenho algumas sementes peletizadas. Essas cores aqui, por exemplo, aqui eu tenho na cor vermelha, amarela, azul e verde. Isso aqui é bacana porque as sementes vêm separadas por cores também e fica mais fácil de você identificar qual que é qual. Então, por exemplo, eu sei que essa amarela é a veneranda, eu sei que essa aqui é a veneranda, essa vermelhinha é a pira roxa, então fica fácil de você identificar também. Mas vamos lá, então, quais que são as vantagens de utilizar essas sementes peletizadas? Se você perceber aqui, pessoal, você que já germinou com essas sementes pequenininhas, elas, essas sementes de pacotinho, elas são muito pequenas, né? Então, às vezes, você vai colocar, por exemplo, numa espuma fenólica, comigo já aconteceu bastante, gente. Você vai lá, vai pegar de uma em uma e vai colocando. E às vezes, você acaba se perdendo em qual que você colocou, em qual que você não colocou, porque elas são muito pequenininhas e são bem trabalhosas, né? De você pegar uma por uma. Já a semente peletizada, ela é bem simples, gente, né? Ó, vou pegar uma aqui e vou colocar pra vocês verem. Olha lá como que ela fica. Tá vendo? Vamos pegar outra aqui. Ela tem um tamanho legal, tá? É um tamanho uniforme, tá? Um tamanho padrão. Olha lá como que elas ficam, né? E fica muito simples de você fazer, de você semear, mesmo que seja de forma manual. É muito simples devido o tamanho dela. Deixa eu colocar uma do lado da outra pra vocês verem aqui. Olha só a diferença da peletizada pra semente normal, né? Então, fica muito simples de você pegar e trabalhar com ela. A outra já é bem mais complicado, né? E pra quem trabalha de forma comercial, gente, essa semente peletizada é muito bacana. Se você tem uma produção grande, eu vou até deixar passar um vídeo aqui ou alguma imagem. Existem as semeadeiras, né? Os semeadores que você pode semear de forma automática uma espuma fenólica inteira, tá? Então, você tem lá uma espuma fenólica de 345 células e com esse semeador, você consegue semear todas elas de uma vez, em alguns segundos. E isso facilita demais a vida do produtor. E você só consegue fazer isso utilizando as sementes peletizadas. Com essas outras sementes aqui, você não consegue usar esse tipo de semeador, né? Então, assim, facilita demais, principalmente a vida do produtor. Essa semente peletizada, pessoal, nada mais é do que uma própria sementinha como esta aqui, mas que ela está encapsulada, tá? Então, nós temos aqui dentro uma sementinha como esta daqui. Eu não sei se eu vou conseguir... Vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Eu vou tentar abrir uma, tá? Só pra gente ver como que ela é ali por dentro, ó. Então, isso aqui, pessoal, é tipo de uma cápsula, né? Onde a semente está protegida. Vamos ver se eu consigo aqui. Ó. É tão pequenininha, gente, que eu não sei nem se vocês vão conseguir ver. A sementinha está ali dentro, ó. Tá? Olha lá, ela acabou de cair aqui no cantinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Olha ela aqui no meio, ó. Tá? Então, ela é muito pequenininha. Então, ela fica revestida por essa cápsula, né? O que vai deixar uniforme o tamanho das sementes, deixa padronizada, o peso igual e fica muito fácil de você trabalhar. Mesmo sendo manualmente, né? Ou utilizando algumas ferramentas próprias pra isso, tá? Essa semente é mais cara, tá, gente? Ela vai ser bem mais cara do que essa semente comum. Mas é muito bacana, gente. É muito legal trabalhar. Se você não conhece, né? Quiser conhecer essas sementes. Eu tenho na minha loja, tá? Eu vendo pacotinhos pequenos de 250 sementes. Você pode acessar aí brunopalmidroponia.com.br. E você pode adquirir algumas aí pra você fazer um teste, experimentar. Pra você ver as vantagens. Como que é bacana você trabalhar, né? Com essa semente espeletizada. É muito mais simples, gente. É muito mais fácil, tá? E vale muito a pena. Ó, aqui só pra vocês verem, ó. Vou colocar em algumas na minha espuma fenólica. E também serve, gente, pra... Se você for semear, né? Se você for germinar aí na sua... Naquelas sementeiras, né? No substrato. Também serve, tá? Olha só como fica. Tá vendo? Como fica bacana. Bem diferente dessas aqui. Nessas aqui, ó. Muito difícil você pegar uma por uma. Você vai jogando, né? Esse aqui é um serviço bem trabalhoso. E às vezes você joga... Acaba jogando duas, né? Ou você acaba jogando mais ou menos. Muitas vezes você nem sabe em qual que você colocou, né? Ó, você não consegue nem ver onde que tá ali. Já as sementes espeletizadas, ó. Né? Então fica bem mais simples. Bem mais fácil de trabalhar com elas. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um vídeo bem rapidinho. Só pra... Só pra mostrar pra você, né? O que que é a semente espeletizada, né? Como que funciona. As vantagens dela. Então é... É uma semente muito bacana. Muito fácil aí de você trabalhar. Por ela ser encapsulada, né? E vir toda padronizada. Tamanhos iguais. Né? Peso igual. Assim facilita muito na semeadura. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu joinha. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Um abraço.